E aí galera, aqui é o Crazy e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Farming Slater 2015 A nossa série chamada Um Fazendeiro de Ouro A nossa série está bem da hora, está bem legal a nossa série No episódio anterior, no episódio de número 13, a gente efetuou a venda do nosso trigo lá na padaria Pra quem não sabe, aqui então no mapa tem a padaria E a gente finalizou também o nosso plantio, a gente está plantando o trigo novamente Que então a gente já finalizou o plantio no nosso terreno, o 19 E agora eu estou aqui então no terreno de número 14, né mano? Então é o seguinte, tem um funcionário lá em cima que eu contratei, né? Apertando a tecla H Pra quem não sabe, então ele vai contratar um funcionário aí Porém, esse funcionário ele me cobra, né? Se eu tivesse no multiplayer, esse funcionário não estaria me cobrando Mas como que hoje eu estou sozinho, né galera? Aqui hoje está toda ocupada, né? Então eu estou gravando sozinho, não estou hoje no multiplayer Mas eu vou continuar o nosso serviço aqui então O que a gente vai estar fazendo hoje, galera? Eu vou estar hoje vendendo alguns grãos aí que a gente tem armazenado, né? Finalizar o nosso plantio aqui então, esse nosso trigo E eu quero estar hoje comprando mais algum implemento pra nossa fazenda, né? Porque devagarinho a gente vai ter que comprar mais veículos aí então Opa, nossa, eu fui muito ligeiro aqui agora Foi rápido Opa, pera aí, deixei uma fada aqui, deixa eu dar um resinho aqui Se eu deixar a fada fica meio estranho, né? Eu não estou utilizando o marcador da plantadeira Porque eu não sei porquê, cara Eu gosto mais de jogar sem esse marcador ali Pra quem não sabe, a marcadora é esse daqui, ó Aqui eu aperto o Z E daí, quando que eu vou andando, ó Ele fica a marca aqui do lado, né? Fica mais fácil pra você estar plantando em linha reta aí depois Porém, eu não sei porquê Mas eu não gosto de utilizar o marcador Então, por esse motivo, eu deixo ele desabilitado Porque eu gosto de me basear aqui, ó Com o pneu da frente, né? O pneu direito aqui, então Eu me baseio por essa linhazinha aqui Aonde que não está plantado, né? Bem nessa última trilha Aonde não tem nada plantado aqui em cima da nossa roça Então eu me baseio por ali Não sei vocês, o que vocês acham sobre isso Deixa aqui nos comentários aqui então Porque, na minha opinião Eu não curto muito o marcador Mas, lógico, fica muito mais fácil Se você que é iniciante, fica muito mais fácil estar jogando Até o funcionário Se não me engano, o funcionário usa o marcador O funcionário do próprio game, né? O Clovis lá, está lá trabalhando agora, ó O Clovis está lá plantando Então, fica a critério de cada um, né? Ele vai, então, ficar marcando o terreno aí Não sei o que vocês acham sobre isso Mas eu acho que eu estou contratando aqui, ó Contratei aqui o funcionário, ó Apertei H aqui, então, ó Contratei o funcionário Não, o funcionário não usa Me enganei O funcionário não usa o marcador também, ó O funcionário já é um cara experiente, né? Já está há anos trabalhando nessa seção aí, né, mano? O cara já está com muito tempo aí trabalhando na fazenda O cara já sabe, né? Então, está aqui o Paulão aqui agora O Paulão está aqui plantando Bem de boa Com o tratorzinho aqui, né, Paulão? E beleza, vai lá A gente está contando trigo aqui Deixa eu ver o que mais tem de serviço que a nossa fazenda Por enquanto A gente tem, então, nossos três tratores, né? Eu tenho esse daqui Que é o Zetor Major 80 A gente tem essa coletadeira aqui A Acus 595 E tem dois tratores, então O Zetor Como que é? Cristal? Cristal Como que é? 12,045 É assim? Está certo isso? Está sujo, não dá para enxergar Eu acho que é, hein, cara É um trator aqui Caraca, como que está sujo, hein? Nossa, mano Acho que a gente vai ter que Vai ter que lavar esses veículos, hein? Eu acho que a gente está comprando Uma lavadora aqui Deixa eu ver onde compra a lavadora A gente está comprando aqui uma Uma Karcher, né? Está colocando ela aqui pela nossa sede Deixa eu ver Um local bacana aqui Como a gente está colocando Deixa eu ver Aqui tem nossa sedezinha Posso estar colocando ela aqui na grama Será? Cadê? Está pensando em colocar ela aqui, ó Ou aqui no lado Das sementes, né, cara? Aqui fica Um local bem bacana Olha aí, ó Vamos deixar ali, então, a nossa lavadora Bem no lado onde a gente abastece as nossas plantadeiras, né? Vamos estar lavando agora esse trator aqui Está sujo, cara Tem que lavar esse aqui, hein? Olha só, cara Como é que está sujo Credo, mano Está sujo pra caramba Eu tenho que lavar esse aqui Não dá pra deixar assim, não Então, eu coloquei ele Essa nossa lavadora Eu não sei Posso falar lavadora? Posso, né? Lavadora aqui, então É uma Karcher Que a gente comprou, então Uma lavadora cinza Bem louca Está dela parada ali, ó Deixa eu soltar a estação Acho que eu vou colocar embaixo do silo aqui Pra lavar Vamos entrar a derreca Embaixo do silo Aí eu posso estar lavando Primeiro o trator Depois o carretão Tem o nosso silo de grãos ali Não sei se ali Esse aqui é um silo Deixa eu olhar Provavelmente deve ser, cara Não sei Tem um ponto aqui, ó Fertilizante Dirige-se até o depósito Para encher os teus pulverizadores Com o fertilizante O dinheiro Ah, aqui é pra você encher, né? O seu pulverizador Então você para aqui embaixo Com o seu pulverizador E você vai estar enchendo Fala nisso, cara Deixa eu ver quanto que está O pulverizador aqui Eu tenho que estar adquirindo um Caraca, mano Está barato Está 29 mil Vamos comprar aqui, então Adquirindo pulverizador Está muito barato isso daí Só pera aí Vamos lavar nosso trator Ou será que eu lavo ele depois O certo seria eu ir lá buscar Primeiro esse pulverizador, né? Então é o seguinte Eu vou estar deixando Esse carretão aqui embaixo mesmo Estacionadinho aqui na sombra Pera aí Vou na ré aqui Daqui a pouco a gente vai dar uma Minha voz engasgou, mano Calma, Fabinho Calma, respira Respira Dá uma afinada de leve ali, né? Mas acontece Trancou a garganta E aí, beleza Vou pegar uma análise aqui Mais um pouquinho Aí, vou deixar aqui Vamos entrar agora, então Na loja A loja é para onde? Cadê? Bonificadora Loja, loja Caramba, sumiu Ah, não Loja aqui em cima Achei, ó Aqui para cima A loja Pega aqui Essa estradinha aqui Pega a direita aqui Legal? Pisca aqui, ó Vamos ver se não vem carro aqui Está limpo Vamos embora, então Lá para a loja A loja é bem pertinho Ela não é muito longe, não Então A gente vai estar indo agora Lá na loja Está buscando Este Nosso novo Poverizador, então, né? Que Vai aumentar Para caramba A nossa produção, né? Como eu disse Naquele No vídeo anterior Eu disse que a gente Ia continuar bastante Na colheita, né? Porque a gente está devendo Praticamente 200 mil para o banco A nossa dívida aqui Está muito alta Eu não sei quando A gente vai conseguir Estar pagando para o banco Isso daí Bom, com o decorrer Das gameplays A gente vai descobrir, né? Eu não sei mesmo Como é que a gente vai fazer, cara Isso daí É uma dívida que a gente fez Aqui meio que arriscada, né? Vai ser Tenso estar pagando ela Mas a gente vai precisar Sem essa dívida A gente não consegue trabalhar, né? Legal, pisca aqui Entrar à direita Aqui, a loja aqui em cima Está lá o nosso novo Poverizador Só não sei se vai engatar Esse trator Não acho que vai Porque ele não é muito grande Aquele pulverizador Tem espinador de calcário Também, mas eu preferi Estar comprando Esse pulverizador aqui Sei lá Porque eu gosto Para caramba Desse pulverizador Está aqui então Como eu falo Se fala Maison ou Amazone Mano, eu não sei Meu inglês é uma beleza Será que é Maison? Sei lá como é que fala, mano Eu vou falar Amazone Meu inglês é Eu não sei nem falar português direito Imagina o inglês É o F1801 Ou 1801 Sei lá como é que se pronuncia Está aqui Nosso novo pulverizador Então já vai deixando aí O seu vídeo aqui Falei errado Vai deixando o seu vídeo no like Não, vai deixando o seu like Eu falei errado Vai deixando o seu like no vídeo então Por esse nosso novo pulverizador aqui Que está bem bacana Então É isso aí, molecada Vamos estar engatando aqui Está levando lá para a sede Caraca, hoje eu estou me engasgando Nessa gameplay, né Estou falando coisa com coisa Estou parecendo hoje um louco Narrando uma gameplay Nossa, calma o que? Olha o nome do canal O nome do canal é Crazy Gamer, né Então para quem manja dos inglês aí Vai saber que Crazy Quer dizer louco, né Ou seja Jogador louco Gamer, né cara Gamer, então É louco gamer Então Ela tem tudo a ver, né cara Homem do canal Com a personalidade Ei, beleza Vai entender esse Fabinho Fabinho não é certo não Esse Fabinho é meio louco das ideias mesmo, hein Vamos estar indo daqui a pouco A pulverizar Vou podar esses caras aqui, hein Vou ligar o piscalerto aqui, ó Sai podando todo mundo O cara está com o palão ali, ó Palão vermelho Ei, tiozão Fala aí para você Bozinadinha aí, ó Vai podar Ô, louco, mano Tem caminhonete nessa DLC Caminhão, o que é aquilo? Isso não tinha no farming Deixa eu ver se alcança aquilo lá Eita, ele já está perto da sede Deixa eu ver se consigo acelerar aqui Vai, vai, vai Acelera, trator Caraca, aquela caminhonete corre, hein Eu estou a 41 km por hora aqui Não chego perto O cara deve estar dando uns 30 e pouco Porque eu estou chegando Eu quero curar esse cara ligeiro Antes que eu passe da sede aqui Olha só que da hora Parece uma D20 isso aqui, mano Eita, pega Que da hora Antes não tinha Aí, eu tenho que entrar aqui agora, né Opa, eita Os drifts aqui Calma, calma, calma Não vai fazer drift não Estou muito exaltado Deixa eu engatar aqui, mano Deixa eu ver se eu vou fazer um teste Quero ver se consigo engatar o carretão aqui na frente Espera aí Será que tem como? Tem, tem sim Eu só quero estar tirando esse carretão daqui, ó Fica a dica, então Você pode estar engatando o carretão aqui na frente, ó Fica bem mais fácil Você está tirando ele Você está destrovando ali, ó Tirar o carretão daqui Não sei se nessa gameplay Eu vou estar lavando os veículos Talvez vai ser na próxima, hein, galera Porque eu estou pensando em pulverizar Que daí vai dar uma produção Bem maior pra gente, né A gente vai estar ganhando bem mais dinheiro que isso tem Ela está enchendo aqui, então Eu paro aqui embaixo Aperto a tecla R, né Aí vai começar a encher Nosso pulverizador, ó Automaticamente Pode ser Eita Não é que tem física Eu achei que não ia ter física, ó Eu enchi o pulverizador E empinou, cara Olha aqui Nossa Como isso, cara Tem que achar um peso Cadê? Tem um peso por aqui Vamos ver se eu acho algum peso Peso, cadê você? Peso Vou comprar um peso novo E vou redefinir aqui pra nossa sede, né Cadê aqui? Peso aqui Peguei o mais pesado que tem Aperta a tecla I Vou aqui, então E redefinir esta ferramenta Ele vai vir parar, então Aqui Eu acho que vai parar aqui Não sei Ah lá, veio parar lá Beleza Tem que estar Nossa, o cara está correndo mais aqui Parece Será que o trator vai andar Eu vou ter que soltar isso daqui Ou será que ele vai Opa, opa, opa Tem a árvore aqui Calma aí, Clovis Calma Dá pra dar ré aqui, será? Ó, 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 ó O trator vai empinado Como assim? Como assim? O trator está empinado, mano Peraí, vou apertar a tecla V Aê, aê Eu abaixei pro visador Ele vai andar Vamos andar um pouquinho empinado aqui, então Vai Vai lá Ih, uh, uh Ai, que beleza O trator empinando Ó, 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 ó Eita Eita Calma Tá muito exaltado, fiote Ó, tá fazendo zerinho empinado aqui Como? Não, mano Que desnecessário o cara tá fazendo isso Por que o cara tá fazendo isso aqui? Para Ó, é zerinho empinado, hein Eu duvido que tem alguém que faz zerinho empinado melhor que eu, ó Eita, pega Zerinho do trator Eita, chega, chega Vamos abaixar Opa Vai, desce, filhão Desce, desce Aê, ó Vamos lá pegar o peso Porque eu não quero que isso aqui empina não, hein Ah, opa Psss Calma Tem que andar devagar, hein Tem que andar devagarinho É devagarinho É devagarinho Esse cara é muito rápido O negócio empina, né Tipo É muito louco isso aqui Então galera Quero agradecer Aos nossos quase 19 mil inscritos Então, meu, muito obrigado Você que é inscrito aqui no canal Muito obrigado mesmo, hein Agora eu posso estar apertando G Posso estar erguendo Agora sim, ó Agora aguentou É, beleza Show de bola Vamos apurruirizar aqui, então Esse nosso terreno aqui na frente, né Já vamos inaugurar o pulverizador Primeiro dia aqui, então Mostra aqui no play A gente já vai, então É, legal que tem um peso No meio da Da roça ali, né Eu podia ter pegado esse Gastei dinheiro à toa Vamos abrir a barra aqui Apertei a tecla X Tá abrindo a barra aqui, então Então se você quer É, se você não viu, então Os episódios anteriores Dessa série O link da playlist Vai estar aqui na descrição Você pode estar conferindo, então Todos os vídeos Dessa playlist Esse aqui é o quarto episódio Lembrando que a gente tem mais vídeos De Farming Simulator Aqui no canal A gente tem vídeo novo Todos os dias Às 11h30 Então tá muito da hora mesmo Aqui o canal, hein Teve um vídeo também Lá no evento Anime Wars Onde eu gravei com o Muka Moriçoca Com o Cellbit A Isis também tava lá Tinha vários youtubers E atrações lá Tava muito da hora Esse evento, hein Vamos apurruirizar tudo Esse terreno aqui Eu acho que vai rápido, né Talvez eu possa apurruirizar Outro ainda Não, isso eu não sei Se vai dar tempo Mas posso apurruir Eita, tô deixando falha Vamos mais pra cá Deixa eu ver Eu nem sei quantos metros Que tem esse pulverizador aqui, cara Cadê o pulverizador? Aqui Ele tem 24 metros E a capacidade dele É 1920 litros Show de bola Show de bola Vou continuar passando Nosso veneninho, ó Vamos fertilizar nossos campos Matar as rugas E fazer o crescimento delas Olha, eu sou muito cantor Não tem como Eu canto demais Eu posso ir pro T-Voice, mano Se fala T-Voice Ou é ovo Eita, desliga Vai gastar a tua O Fabinho barbeiro, hein Esse Fabinho sabe dirigir mal, mano Rapaz do céu Esse Fabinho É ruim na direção Você também não acha? Se você acha que o Fabinho É ruim na direção Deixa seu like E se inscreve no canal O Fabinho é muito ruim Na direção, cara Será que vai acabar Esse terreno aqui ainda hoje? Eu acho que sim Eu estou achando que sim, pessoal É muito entretenimento, né? Olha só Quem diria Que eu estaria agora pulverizando, hein? Olha, que emoção, cara Que emoção Estou muito sentimental Passando Passando esse Esse fertilizante aqui Esse veneno Não sei como vocês querem chamar Eu chamo de fertilizante Agora eu dou um ré aqui, ó Porque tem essa maldita árvore ali na frente Essa árvore tá pra atrapalhar, né? Bom, o certo seria Eu pulverizar de lado aqui também, né? Porque tem as árvores Mas fazer o que? O Fabinho é louco, né? O Fabinho é louco Então eu tenho que pulverizar sim Até que vai ser rápido pra pulverizar Eu achei que ia demorar mais tempo Vai ser rapidinho, mano, ó Então, galera Essa aqui é uma série Onde a gente vai descobrir o mapa Vai ser uma série bem legal Como eu disse Nas gameplays anteriores Eu só jogo nessa carreira Na hora que eu tô gravando Eu não jogo antes, né? Eu não adianto nada no server A gente vai fazendo isso Pra a galera que tá acompanhando o canal Pegar, né? E ficar de olho Tipo, como eu posso explicar? Pra gente descobrir sozinho Junto, né? Pra gente descobrir junto Que as coisas Então Eu achei bem da hora isso aí Bem interessante Essa ideia aqui Sei lá Eu tive do nada assim Vou fazer uma série DLC God Digital E a galera acabou apoiando Sendo que a primeira gameplay Saiu não faz nem uma semana E já tá com quase 7 mil acessos aí Então Muito obrigado a você Que conferiu Os nossos episódios anteriores Nessa série Também temos a série Do Paranamap, né? Que é o mapa brasileiro Na região oeste do Paraná Também temos a série Do Paraná oeste Que é outra série brasileira, né? Então na região Oeste do Paraná Que é bem legal A gente já comprou Vários implementos brasileiros Caminhões Tipo Praticamente tudo do game Então São umas séries assim Que já são mais de tempo A Paraná oeste Já tá com 10 meses Nessa série E a Paranamap Tá com uns 4 meses Eu acho, né? Que é outra série Que a galera apoiou Pra caramba, mano Então Espero que vocês apoiem também Essa série Na DLC God Digital, né? Que é a série Um Fazendeiro de Ouro Nome bacana, hein? Um Fazendeiro de Ouro Cara, que nome da hora Não sei, mas Esse nome ficou legal Um Fazendeiro de Ouro Vai pegar esse nome, hein? Eita, pegou um Fazendeiro de Ouro Não sei porquê Era feito de ouro? Não sei Mas de ouro Eu acho que seria devido Ao sucesso desse Fazendeiro O que você acha sobre isso? O que você acha sobre essa frase aí De um Fazendeiro de Ouro, cara? Se é por causa que o cara é feito de ouro Ou é por causa do sucesso dele? Vai entender esse Fabinho, né, mano? Aí, beleza Acabamos de pulverizar, então O Terreno 19 Depois a gente vai ter O 14 lá em cima, então Mas eu acho que eu vou finalizar Essa gameplay por aqui Foi uma gameplay, então A gente adquirindo Esse nosso novo pulverizador Então, se você gostou desse vídeo aqui Já vai deixando seu like Se não é inscrito no canal Inscreva-se agora E venha participar da família Crise Gamer, né, cara? Então, temos vídeos novos Todos os dias Às 11h30 Então, é isso aí Aquele abraço Fique com Deus Valeu Família Crise Gamer Tamo junto É nóis Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri